O que acontece pessoal? Depois desse vídeo, o Zé Felipe parou de gravar E falou assim, puxa, eu tô com tanta raiva Puxa, eu tô com tanta vontade de matar esse variz Ele começou a pensar, ele gostou, falou assim, puxa, eu sou músico E eu tô num reino de raiva, que são fatos Eu vou me expressar, eu vou fazer da dor, que eu tô sentindo da raiva, que eu tô sentindo Arte Rapaz, Felipe, você tem muita música boa, mas essa aí